Hoje é dia de baile e ela me chama de amor E se ela me chamar não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Aqui pra ela vou lá pro Mandela voçando-me outra e rapidinho esqueço dela Hoje é dia de baile e ela me chama de amor E se ela me chamar não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Aqui pra ela vou lá pro Mandela voçando-me outra e rapidinho esqueço dela Aqui pra ela vou lá pro Mandela voçando-me outra e rapidinho esqueço dela Aqui pra ela vou lá pro Mandela voçando-me outra e rapidinho esqueço dela Aqui pra ela vou lá pro Mandela voçando-me outra e rapidinho esqueço dela Aqui pra ela vou lá pro Mandela voçando-me outra e rapidinho esqueço dela Aqui pra ela vou lá pro Mandela voçando-me outra e rapidinho esqueço dela Vai, 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 vai Tchau, tchau.